Olha, meus amigos, antes de que haja confusão, eu tenho um agradecimento aqui a fazer a uma pessoa em Portugal. Esta pessoa é a coloma mais incansável que a conheça na nossa comunidade para a questão da música. A CIDADE NOVA 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 E quando lhe falta um trabalho, precisei de toda a gente. Precisei de tua gente. E às vezes sem ter quem o ajude. E quando se sente doente, grita por Deus, plesa-me. Tu já viste como vens. Oh, meu encontro é assim. E, pergunta, tu não tens um trabalhinho para mim. E esquecendo a dita promessa, sem trabalho, dinheiro e doente. E é aí que a gente parece a precisar de toda a gente. E dizes que a pergunta é errada. Tu não perguntaste bem, se ainda a semana passada não precisavas de ninguém. E é assim que o mundo dá mais voltas que o meu juízo. Eu digo, olha, que a precisão. Isto acontece cada uma. Uma mesa cheia de pão, o pão não faz falta nenhuma. Às vezes é por castigo. E é por castigo que a desgraça vai à nossa maneira. E é por isso que eu não digo, nem penso dessa maneira. Eu lhes pão, nem penso dessa maneira. Eu lhes pundo de formação. Hoje tenho para filhos e mulheres. E meu amigo, a manhã, há de ser o que Deus quiser. Eu estou este dia passando. Venço e vivo em harmonia Pedindo a Deus para ir dando Um pão vosso cada dia Dentro da lume do respeito Na América, no Canadá Não há quem esteja satisfeito Com aquilo que Deus dirá Mas amanhã eu posso ter Pão de Deus, sou filho seu E até posso não comer Esse pão que Deus me dê Trabalhas para a comestia Como pais, mães, filhos e filhas Mas pelo pau de cada dia Ninguém saía vazias Eu trabalho para o meu sustento Para viver uma vida bela Mas penso que a qualquer momento Até posso ficar sem ela Trabalhas constantemente Entre os bons trabalhadores Para teres uma vida diferente Do que é que tinhas nos azuis José já saiu há anos Em busca de mais um escudo Aventurar e fazer planos Mas um momento estraga tudo E sei que tu emigraste um dia Boas senhoras e senhores Boas senhoras e senhores Se fosse só pela fatia Não saías dos azuis Não vinha para lá Não vinha para lá Que trabalhar Me ter bem Tantos sabinhos Vim aí Esperança de dar Um futuro Aos meus filhos E vê como Tu caminhavas Como eu Dia após dia Então tu Não trabalhavas Apenas pela Com estia Como estia José Eu saí De lá Para fora Por vida Melhor Como Disseste Já te disse Diz-me agora Com que intenção Com que intenção Foi que vieste Eu larguei O meu campinho E não tenho Muita saudade Muita saudade Para ganhar Um dinheirinho E viver E viver Mais a saudade Pois eu passei Muitos charinhos Amor Por ter me Mi Grado Para aqui Amor Foi Pelo Futuro Dos Meus Filhos E Tu Foi Por Causa Tu vais seguir Dois mesmos trilhos Não te deixo ir Muito além Vieste por causa Dos teus filhos E por causa de ti também Pois tu estavas Ouvindo e vendo E perguntaste ao teu amigo Como quem está contradicendo Qualquer coisa que eu te digo Não, o contrário é censura Tu vieste para o Canadá Se tivesses muita fortuna Tu não saías E eles lá Nem tu sei E esta vez Eu vi mas Não prometi E até Mesmo vocês Estavam lá Não era aqui Não era aqui Eu Vim como tu Vieste Agora Estás em Sarinho Fostes tu Que me disseste Eu vim por causa Dos meus filhos José José Eu vim Para o Canadá Pelo futuro Pelo futuro Que eu tinha Prometido Prometido Pelo futuro Se eu pudesse Dar-lhe o Mesmo lá Eu de lá Já não Tinha saído Tinha saído Dizes O Mesmo De todos Os pais Que não vivem Oh Deus dará De que país De que país Gostas mais Gostas mais A de usar Suza Suza Do Canadá Eu Agora Estou No Norte Não Quero Que Sem Sobras Que Faça Muitos Vieram Atrás da sorte e encontraram desgraça. Quem tem filhos tem carinhos, os querem guerra dos pais, se já deste tudo aos teus filhos, porque não voltas para cá, José, eu não me vou embora, dê-lhe um futuro, fiz assim, e não foi o que és agora, é que dão tudo por mim. Tu ias-te embora, meu amigo, para as ilhas açorianas, se pudesses levar contigo as dólares que eu podia ir para descansar, mas eu sou o pai dos discretos, no descanso não vou abandonar filhas, filhos, noras e netos. Olha que São Miguel está muito fora dos sentidos, pior do que o Canadá. E os Estados Unidos. Por isso há muito pai que diz que aos filhos tem feito a ponta e diz eu vou para o meu país que resistem por sua compra. E não vais ver falta de pão quando fos à terra tua, mas vais ver malcriação. o que diz que aos filhos tem feito ao chão, mas vai cair toda a tarde tua. E muitos não sejam capazes. É nessa hora que eu deixo os meus filhos por sua conta E se fujes para trás, lá vais ver Ai, tanta coisa ruim É na hora que vais dizer Eu não fui querido de algo assim José, sei que há Filhos e pais Que não seguem o seu destino Lá talvez haja muito mais Que o país é mais pequenino E fala mal Do Canadá Que é uma coisa medulha E nos assuntos já não Nem respeito A liberdade Por tudo o que vem ao juízo E já não se ouve na nação Oh meu Deus Que hoje perdoe Nem o Pai sua benção Nem meu filho Vai aflando O povo vai esquecendo E no fim velho Não se conhece Lá só existe De uma coisa medulha E no fim velho Meu Jesus Até parece Que são todos Da mesma É assim que se vive agora Pelo menos Pelo menos Têm mostrado O álbum para a última hora Para ver Que está errado E quando um velhinho Passava Tão velho que Mal seus pés mudam No nosso tempo Se perguntaram O senhor Pense Zé de Jovem José Porquê Que o rapaz Hoje na jovem Tudo a crescer Porque é que não Sente Nem faz O que veio Velho fazer Outro Dispor Falta De bens É quem Te juro Isso se atrasa Sabes aí Vá de que tens Para que saíste De casa José José Vou Dar-te uma prova E o colega Ouve Logo que queira Mas nem toda Gente nova Responde Dessa maneira Eu apenas Trouxe para aqui Sem nunca manchar O papel O que o ONU Passava Na ilha de São Miguel Mas tu tens um filho No teu lar A quem fazes Perguntas E lhe dás Respostas Se eu pedir Para ele Me ajudar Ele não Me virá Resposta Cantador Se te virares E deres mais Uma passada Que se não Lhe perguntares Ele não te pergunta nada O filho meu Foi-me contar Contente por não Ter feito mal Dizendo Pai Eu fui levar O velhinho Ao hospital E não Vejo Nenhuma Tu disse É como Diz O abeluda Porque o Velhinho Lhe disse Que precisa De ajuda Ele ajudou E considera Que ao velhinho Guardou Respeito Não sabia Ele quem era Mas foi-me Contar Satisfeito Foi Por Respeito A Velhice Eu Ajudei Estou aqui Se o velhinho Não lhe Pense Ele nem olha Vem para ele José A mim Não compete Esse velhinho Não falou Estava à espera De caminhonete E doente Desmaiou Eu queria Que o velho Fisse Se o velhinho Se o velhinho Não lhe Pense Ajuda Ele é Completa Mas Ele não Podia Falar Até Perder O sentido E se Ninguém O fosse Ajudar Talvez Tivesse Doído E o José Não te censura Ele fez o mar São de brilho Mas O velho Nessa Nessa Altura Pediu Ajuda O teu Fio José Essa Criatura Depois De ir Para Casa Curado Foi A minha Casa A procura De Me dizer Que Obrigado Aqui Está A Cantoria E Como é Rastas Sem asa Se o velho Nem Te conhecia Como foi A Espera Aí Que Eu Dizer Que Foi Quase Como Repreensão No hospital Me deixou Economia Direta Pensaste De Jeito Risunho Tinhas A Coisa Controlada Com Certeza Foi Um sonho Que Tiveste A Semão A Passar Quem Sonha Às vezes Desadora Oh José Vais Me Dizer Se o que Tu Viste Agora Pode Não Acontecer E Caminha Vasco Caminha Mas Hás De Ir Mais De Vagadinho E Diz Oh José Amém Qual é O Número Do Cadê José Eu Não Ver Nesse Monte Nem No Fim Nem Quando Começo Tu Não Chegaste Sacerdote Por Isto Eu Não Me Confesso Se Eu Chegasse Se Confessava Sou Um Pecado Venial Não Digas Que O Número Não Está Nos Livros Do Hospital Se A Sacerdote Chegasse E Eu Fusse A Confissão Tudo Que Ele Perguntasse Eu Dizia Senhor Vinhas Te Confessar A Rúbidos Que Assim Diz O Bem Com Dizias Os Pecados Dos Sei Eu Pergun Dar Nenhum José JAPE Perguntaste Aqui E eu Respondei Tu Era Feliz Mas Sabes Que Eu Respondi Foi A Pena Sem Quanto Quis Quando Eu Fui No Teu Caminho Que Trazies Preparado Foi Sob Nome Do Velho Velho Tu Tu Ficaste Atrapalhar Eu Posso Dar-te Resposta Se É Isso Que Estás À Espera Posso Dizer José Da Da Costa Tu Não Sabe Se Ele Quem Era Eu Te Torço Como O Epo Cantador Que Me Admiras Mas Levaste Tanto Tempo Para Isto A Zé Sem Mentira Desculpa Que É Um Defeito Se Eu Mentir Foi Por Maldade Mas Tu Ficaste Tão Satisfeito Nem Que Fosse Uma Verdade Tu Meteste De Em Sarilhos Que Sentidos São Os Teus Deves Seguir Os Meus Trilhos E Depois Dares Graças A Deus Querias Querias Mostrar Os Teus Vinhos Eram Livres Desde Meus Eu Queria Era Comparar Os Meus Os Teus Hoje D Tis Para Não Murmurar No Que Nos Açores Acontecia Aqui é sorte com acertar nos números da loteria E nós viemos com certos fins Em momentos fundamentais Vamos procurar jardins Que hoje são desiguais Porque há mais ervas ruins Do que flores naturais Por isso a gente não protege Nem censura qualquer pessoa Há quem no gozo Numa festa Peque e sabe Que Deus perdoa Há muita gente Que não presta Mas ainda há gente boa E ninguém traz sinal na testa Porque não há precisão Há gente má Há gente honesta E não traz sinal na mão E a gente que não presta Tais culpas à nação Mas aqui no nosso país No cantinho de onde a gente vem Há muita gente que diz Que é bom e que só faz bem Mas só se sente feliz Quando faz mal a alguém E para quem meditar Meditar a fundo Conforme ao bem Em criado Fica às vezes Meditabundo E depois de ter meditar Vê que em qualquer parte do mundo Se é feliz ou desgraçado Meu colega Eu cantei Da forma que tu cantavas No início a mão te apertei Tu no fim a minha me apertavas Desculpa se eu não te apresentei A ferramenta que tu esperavas Uns dão menos Outros mais Com cantigas Abundante Cantando a filhos E a paz Para todos estes Imigrantes Continuamos Iguais Amigos Chegou No era Andante Eu antes de Sair Primeiro Peço a todos Cantigas O desafio Eu ouvi para aí tanta palma Desde velho à criancinha Duma gente, duvido e calma Que é quem vem cantar em carinha Que sejam todas por alma Do Tijuá, da Rupinha Do Tijuá, da Rupinha Do Tijuá, da Rupinha Ouvi-nos de formas calmas Que Jesus esteja dentro Do Tijuá, da Rupinha Do Tijuá, da Rupinha Esteja aqui com toda a gente Que esta boa noite seja Chega de paz e de graça Para a mãe que os filhos beija E o pai que os filhos abraça E essa linda noite seja Chega de paz e amor Em nome da Santa Igreja E da graça do Senhor Que esta noite Seja um tempo recordado Oh, uma recordação No presente do passado Vem as recordações Aos novos e velhos agora O que não sejam todas Do Tijuá, da Rupinha E da Rupinha E do Tijuá, da Rupinha E da Rupinha Obras e meus senhores Mas só me juro, ó, no deserto Convertei-me em poucos pecadores E tudo é esta atenção O que daqui vejo belíssima Seja a favor da mãe de São João E da santa virgem santíssima Gente que nos ouve goça Creio que não estou errado Vou andar com o corpo Para você A cantar de lado a lado Conta, canta, urso-líbe Sei que és grande na cantoria Que o Barbosa ao lado exprime Toda a sua poesia Tu que és personagem alta Mais alto que o meu jamais Vai embora Se eu fizer alguma falta Tu fecha os olhos para ele Não sei Não sei O sábio profundo E nem sei Personagem alta Não sei Não tem Que não tem A sua falta Não te vou fazer afrontas Nem sujar o teu papel Quero que faças daquitas Que cada zã só me ganha Veio de todos para mim olhando Fernandes com tanta franqueza Choro mesmo O que estou contando Na nossa terra portuguesa Tenho dito tantas vezes Não me vais levar a morte Que nos chamo os portugueses Ao ar de portuguesa Também penso várias vezes No passar dos dias e os anos Nos nossos meios A portugueses E nos jesusca Os portugueses Seis destamidos Em séculos Que já lá vão Foró para os EU Estados Unidos África, China e Japão Os portugueses Os portugueses Os portugueses Os portugueses De todos Às pessoas Portugueses E noraszam Eu sei bem, chegaram à terra, não foi João Vaz, curteleiro Um homem sábio e infeliz Navegador saí de Portugal e cheguei a este país Afirmo-a quem está cá dentro Que é a terceira dos assuntos Há séculos que foi um centro de grandes navegadores Foi da terceira que partiram Em obras, nombres e falas Eu sei que foi de lá que saíam Jusadinhas, caravans Outros navegadores de fama Com o nome meu na terra inteira As caras de verbas do gama Tão bem que eram na terceira Descobridores com grande fama Nos mares fizeram maravilha Até que o palo da gama Está sepultado na tua linha Eu sei que estás informado Cantaste-as sem mostrar risco Que a lanta e está sepultado Na igreja de São Francisco Somia Santa Maria somente Conheço a cada terra inteira José Magílio José Magílio Graficamente Tão bem conheço a terceira Isto vai mostrar a gente Verdade Gente Maioria ем A터印 Com o caixa Que nas minhas Venda Que morreu A rendição Que morrem E lima E você 괜찮ou A decisão Conheço Altos 42 Deixe a superfície ao fundo Por isso estamos espalhados Por várias partes do mundo A termos mais verdadeiros Tivemos santos e cachetas A terceira deu guerreiros E só ninguém deu poetas O carojo se continua Porque o rei Barbosa tem linha Primeiro vamos falar na teia Depois terão luz na minha Temos que completar a vida E andar sempre de carreira Porque não tem luz a noite toda Para falar só na terceira As pessoas que nos admiram De virmos a povo capaz Duas caravelas da terceira saíram E não revolvam para trás Tu tens ouve cantar na normal voz Estás bem fino dos sentidos Vão miguel com o terrião Que ficou nos Estados Unidos E não é que é um grande país E não valor ao outro povo É tão bom é que o povo diz Que foi Cristo vão crum Devem-te haver encanados Vou-te dizer com franqueza Porque não há certificados Que nos dêem-te uma certeza Foram os nossos cortes reais Que já alcançaram esta glória Mas já é tarde demais Para tocarmos a história O continente africano Até hoje está a lume Duma marcoita via Como são gatunhos Os ingleses Estes à frente Nos passaram E repando Não mais portugueses Mas aos franceses Não mais portugueses Nunca rebolam A história é tão complicada Para toda a humanidade Que em escola mais avançada Não descobriu a verdade Andai-te arma Pedra marcada Por miguel Por miguel Por miguel De curto real Não mais portugueses Não mais portugueses Não mais portugueses E escritos Não mais portugueses 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 Alguanto portugueses Não mais portugueses Apbigueses Apigueses Sem saber e sem tortura O nosso era mais avançado Até mesmo em lhe ter a turma Sabes bem que nem se diz Que a América não tinha arte Que já nela existiam Os índios por toda a parte Ter a classe desmovoada Este é o meu feitio Oh Fernandes, desprezada Isto era o vão vazio Onde Portugal passava No mundo de lado a lado Em tanta guerra já estava Um povo civilizado E se és um herói a cantar Mostra-me as tuas dimensões Oh José, vamos falar Em toda estas três nações Quando chegaram-me Não, não te vou falar troça Havia uma civilização Mais antiga do que a nossa O meu caro, amigo José Não, não te vou falar Não, não te vou falar Em toda esta tia Que ainda, ainda, já O que a Ana queria A Índia, naquele dia Já tinha o povo guerreiro E tinha a esperança a Índia Que exportava para o mundo inteiro Se esta Índia era um tesouro Gente que eu tenho com valentia Onde é em que está o ouro E este espírito me semelharia Quando chegaram ao Japão Certos frades assurianos Tinha uma civilização Que já tinha três mil anos Mas só esta civilização A mim conhece-te Sim, ó quem és O que é de bom Ainda estou Nas mãos de meia Dizem-me a Deus Quando chegaram a Índia A Cópia Que fica para o lado do mar Já encontraram o ouro A cópia do reino da rainha Dizem-me a Rasã Dizem-me a desabar Hora e desta rainha Dizem-me a você O que é que este povo tinha? O que é que ele tem? Eles tinham um mantimento E tinham pessoas com crises Não tinham era o armamento Nem a força dos portugueses Estão em baixo a nossa nação Aqui eu não sei com certeza Nunca vi civilização Com a civilização portuguesa Os nossos navegadores Que andaram no mundo amor Só na madeira e nos açúques É que não encontraram ninguém Nunca vi a dança entre as terras José não são coisas para nós Filhos que não entram em lugares E é sempre contra seus pais Os portugueses pela certa No mundo reitorista Não anda a roca A árvore escoberta Anda a roca É pela conquista Aos portugueses Aos portugueses De mais brilhos Com a civilização Em jovem Nós somos a raça Nossa, nos ensina E nós somos a raça Com os filhos Dedicam mais amor aos pais Portugal tem um povo sério Entre cervezas e galos Conquistador, um império Que durou quatrocentos anos Então venças às minhas razões Devemos implantar aquele No mundo teve muitas nações Que foram sempre contra eles Os portugueses conquistavam Os outros povos Que estavam isto Até ao ponto que matavam Em nome de Jesus Cristo Corajosa, não me torçam A minha inspiração É que se não houvesse força Não havia civilização Vais me escutar Estou tão bonfadista Os nossos Irãos de fama E foi assim Nessa conquista Que morreu o papo da gama Foram eles Foram eles que os mar Que morreu o papo da gama Sei que da história Tens luz Que morreu o papo da gama Mas dizer Tal me convém Que morreu o papo da gama Nas terras Que morreu o papo da gama Que morreu o papo da gama Eu sei que chegou Que morreu o papo da gama A sua independência O português Soutro pra terra Povo valente Povo maluco E fizeram a primeira guerra Na beia de Pernambuco A história é uma sorte Ou talvez seja um destino Ai que o povo grande e forte É que vença o mais pequenino Um cantador que tens para ti Canto contigo várias vezes Como o mais forte se sou a vida Meia-diz e de portugueses Descobrirão os portugueses Pedaços da terra inteira Mas os espanhols e outros ingleses Fizeram pela mesma maneira Os outros não viviam Scriaram Jusé com os ingleses E ao fim de um tempo Reboram o que era dos portugueses A Espanha tão bem te fez viver, lutou em dura campanha, que a América Latina-tuba ficou por conta da Espanha. A Espanha dos Espanhóis, grande frota teve os franceses, mas no mar nunca virão-os como os heróis portugueses. A Espanha não rezas terço, mas esse terço rezo eu. Porque a Espanha foi o beijo aonde Portugal nasceu. O Portugal foi o cantinho, que a Espanha ofereceu. E eu venho, guerreiro sozinho, que essa nação não percebeu. Tivemos um rei guerreiro, o primeiro da nação. Portugal era um mordeiro e a Espanha era um leão. E como foi que este povo especial, que eu consegui ver o valente. Eu sei que em trás e cares com sentido figurado. Eu também sei que tu sabes Como o Portugal foi formado Meus irmãos, já vos explico Porque eu conheço afundo Foi uma oferta a Dom Henrique E uma oferta a Dom Raimundo Não sei se estás enganado Não posso dar-lhe a que a razão O que isso era um combate Estamos falando é na nação Não sei este bondado Que depois tornei-lhe sem maravilhas Foi um território fertado Por o rei a duas filhas Mas não tinha punida e pendência Essa terra torna fresca e bela O que dava obediência É aos grandes reis de Castelo Pão O meu cantador irá És sóbio e cantor valente Não vamos ver como foi Que fiquei dependente Para que o povo Doar e saber fique Além de já ter ciência Foi um homem chamado O Henrique Que tirou em dependência Este fidalgo francês Jusenta mais profundo O que foi Que ele fez Ao componado Do Raimundo Não quero entrar A grande espírito Para que em mim não Aches a expressa Refiro-me a outro Henrique Que formou a pátria Por doença Porvenir Um filho No Um homem No treco Este homem especial Fundeu a pátria portuguesa Que é hoje português Desse rei grande e subido Que te vou falar agora Pois Portugal reconhecido Pelo tratado de Sambora Portugal foi reconhecido Num tratado de Sambora Mas a guerra tinha havido Contra a mãe é esta senhora E se afilou com fortaleza Guiado pela fé Jesus Até lutou contra Dona Teresa Com Jesus no coração O filho de Dona Teresa Como se consiga A nossa nação portuguesa Ele fez-te ao reto serviço E por nós lutou tantas vezes José José Mesmo por isso Que aos todos Somos portugueses Viva a pátria portuguesa 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 No seu modo e na maneira Da terceira gosto eu Que é minha mãe verdadeira E gosto de só Miguel Cadê Poetas desta maneira Que adoro-me um povo fiel A todos que vejo aqui O anjo de São Gabriel Ajudo-me certos para aí Também adoro-me São Miguel Foi a terra onde eu nasci Hoje em terra a nossa raça O vosso silêncio é novo Que Jesus feliz te faça Por já não seres cantor novo Mas sua voz A água onde passa Tem palmas de tudo Stopp! Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.